Vamos agora fazer um comparativo entre o aluguel e o financiamento Muita gente fala assim, poxa Diego, mas eu vou ter que pagar o meu financiamento por 30 anos, por 35 anos É muito tempo, eu vou acabar pagando o dobro do valor que eu peguei emprestado E eu paro, olho, acho engraçado Porque velho, você vai pagar o aluguel pro resto da sua vida E no final de você pagar certinho, pagou no prazo, não teve problema lá com o responsável do apartamento Você vai receber o que? Nada, nenhum chocolate você recebe Você pagou, usou e saiu, acabou, perdeu tudo Então velho, não tem discussão você dizer pra mim que, ah não, é mais inteligente alugar Velho, você vai dizer assim pra mim, ah eu vi com assessor de investimento, fulano de tal Realmente, se você tem aí agora 300, 400, 500 mil E você souber como aplicar, você souber como investir, com rendimentos, pagar o seu aluguel Bacana, mas eu tô falando aqui de uma construção financiada Você levantar recursos que você não tem Recursos que são do banco, você não tem esse dinheiro Então não tem comparativo E se você tem dinheiro velho, não faz sentido você empacar numa casa Você pode fazer uma construção financiada pra construir sua casa E com esse seu dinheiro construir uma outra pra alugar Ou fazer algum tipo de investimento pra ter um rendimento Pagar aquela parcela e acabar tendo os dois com o patrimônio Então para com isso, não existe a comparação entre aluguel e compra Porque aluguel é um dinheiro jogado fora, pra sempre, perdeu Beleza? Um segundo ponto muito importante Vamos supor, eu sou pai de família, sou provedor do meu lar Se eu me acidento, pego muitos voos, me acidento, meu avião bate, cai, explode, morre O que acontece? A sua família se acabou Ninguém que mora de aluguel, o dono do apartamento vai olhar e vai dizer assim Eita, bacana, teu marido era tão legal, ele nunca atrasou o aluguel Pode morar por um ano Ninguém vai fazer isso, vai dizer assim Olha, você não pagou, é tudo bem, próximo mês Sai, lavra, acabou-se, morreu, perdeu, saiu Vai morar debaixo da ponta, mora com algum familiar, dá teu jeito, que vira, velho É assim, a vida real como ela é Não existe isso, de que o dono do apartamento, porque o outro ficou inválido Você tá trabalhando, você jogando bola, bateu de carro, ficou inválido Alguém vai deixar sendo pagado de aluguel? Claro que não, ele vai dizer, sai daqui, problema seu E no financiamento habitacional, o que acontece? Aquele financiamento, ele é quitado, automaticamente Simples assim Então se você não paga o financiamento habitacional Automaticamente o financiamento, ele é quitado E você não precisa mais pagar nada E você vai ficar com aquele imóvel Se o cônjuge, qualquer um dos dois morre O financiamento, ele é quitado Você não precisa mais pagar nada E o imóvel é seu É seu, por isso que você paga o seguro E isso é muito importante Pra segurança de toda e qualquer família Beleza? Então aqui, comparativos rápidos do aluguel e do financiamento Um outro ponto bem importante Agora eu quero trazer pra vocês alguns estudos de caso Esse aqui é uma situação real Uma obra lá em Maricá, no Rio de Janeiro No Bosque de Itapeba Um condomínio fechado muito bacana Tá bom? E aqui eu vou trazer um exemplo pra você Esse nosso cliente, ele pagava como valor de aluguel 4.500 reais Numa casa no mesmo condomínio Uma casa com infiltração Uma casa que já estava meio zoada Mas ele pagava 4.500 E ele ia comprar essa casa Ele ia comprar essa casa Sendo que como você sabe Uma casa que já está pronta Ela é mais cara E consequentemente o valor da parcela essa é bem maior Porém ele falou Poxa, vale a pena Porque eu vou estar comprando Vou estar pagando pelo menos algo que é melhor Que vai ficar pra minha família E aí chegou Encontrou a gente Encontrou a VMX E a gente fez essa proposta aqui pra ele Seguinte, essa aqui é a casa Bem maior Bem melhor Beleza? E a parcela Inicia com 4.540 E termina com 1.530 Por quê? Porque são parcelas decrescentes Na tabela saque Existem duas tabelas Tabela saque E tabela price A tabela price Geralmente tem os valores fixos A tabela saque É uma tabela decrescente Dependendo do tipo de financiamento É melhor uma ou outra Enfim Isso é uma questão nossa Então o que aconteceu Esse imóvel pronto Depois que tiver tudo organizado lá Construído A gente tá terminando aí a construção dele Vai valer 920 mil Mas qual foi o valor captado pela caixa pra construção? 483 mil e 200 Então esse é o valor do financiamento E esse aqui embaixo É efetivamente o valor que vai ser avaliado no final Se ele quiser pegar e vender Ele coloca a diferença no bolso A caixa quita o financiamento E coloca o dinheiro no bolso dele Obviamente dá a diferença Então qual é o grande detalhe galera? Qual é o grande detalhe aqui? Construir uma casa é sempre mais barato Do que você comprar um imóvel pronto Hoje em dia você pode construir uma casa no seu próprio terreno Hoje em dia você pode adquirir um terreno E construir uma casa Então as vantagens são inúmeras Eu tenho certeza agora que você deve estar se perguntando Poxa Diego, muito bacana Mas eu queria agora ver uma residência mais simples Essa é uma residência gigantesca Uma casa de alto padrão Tu tem alguma residência simples pra me mostrar? Próxima aula vai falar sobre o estudo de caso De um Minha Casa Minha Vida Valeu!